O número de agroindústrias inclusas no programa estadual de agroindústria familiar cresce a cada ano em função do mercado consumidor promissor. E uma agroindústria no município de Sapiranga é exemplo de que é possível dar continuidade a uma tradição familiar, conseguir uma boa renda, progredir e ainda manter os filhos na propriedade. A família Rojan está desde 2015 com a agroindústria legalizada produzindo embutidos na localidade de Picada Verão, interior de Sapiranga. A receita do pai é preservada por Danilo e passada também para os filhos que trabalham junto. Já vem desde pequeno que eu fazia com meu pai e com a minha mãe. Na época era carnhar os boi e os porcos e fazer mesmo. A carne entra na agroindústria, é desossada, temperada, moída quando necessário, misturada e embutida para chegar na defumação. Aqui todo mundo faz junto, né? Tipo, faz, tá trabalhando, eles, a parte deles até mesmo é embutir, né? A minha parte é mais cuidar da limpeza, de ver se tá tudo em ordem. Aí tem a parte das copas, é comigo, mas o resto, assim, é com eles. E aí, na terça-feira, a gente vem as carcaças, aí sim. Aí eu tenho que arrumar os toicinhos, isso daí é comigo. E eles fazem os cortes dos bacon, fazem o corte do lombo, das costelas, tudo, né? Então, a gente já vai separando tudo as peças, né? Que é pra moe, que é pra linguiça, né? Que é pra carne. Os custos são, tipo, eu controlo, né? As compras, né? Falta balde, falta tripa, falta essas outras coisas, então os temperos todos, né? Eu fico controlando, então as compras é comigo. Por semana, eles processam de 2.000 a 2.500 quilos de suínos, que se transformam, pelas mãos da família, em embutidos. Porque a gente, além de produzir, a gente vende, né? A gente não tem, tipo, um entre... A gente não entrega em mercado, a gente só vende na feira, então... A gente faz e vende, né? Então, tudo em família. Ao longo desta caminhada, a agroindústria precisou passar por adequações para conseguir a regularização tributária, sanitária e ambiental. O que foi feito com o apoio da EMATER, que é a executora do Programa Estadual de Agroindústria Familiar. A equipe da EMATER, no município, ela inicia com orientação na construção, desde a base, do início da construção, com a distribuição de peças, o número de peças necessárias para a legalização da agroindústria. Junto com isso, a gente também trabalha com a questão do projeto de crédito, ou seja, o financiamento, através de linhas do governo federal e estadual, para o agricultor poder ter o recurso para fazer essa reforma ou construção e adequação da construção. A EMATER também trabalha na questão do encaminhamento para a capacitação dos agricultores nos centros de treinamento no Estado inteiro. E, além disso, ainda a gente trabalha com a questão de orientação dentro do Programa de Agroindústria Familiar do Governo do Estado, com a legalização, o licenciamento ambiental da agroindústria e trabalha também com orientação no rótulo. Atualmente, estão em pleno funcionamento aqui no Estado 1.403 agroindústrias que estão inclusas no Programa Estadual de Agricultura Familiar da Secretaria Estadual de Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural. A agroindústria da família Rojan está inclusa no programa e tem a expectativa de ampliar as vendas para outros mercados. Por isso, eles vão estrear no pavilhão da agricultura familiar durante a Expo Inter. E quais são as expectativas de vocês para a Expo Inter? A nossa expectativa é abrir um outro mercado, que a gente vende só no município ainda. Claro que tem outras cidades que vêm outras pessoas de outras cidades buscar, mas a gente quer abrir ainda para ir mais longe, tipo Porto Alegre, essas outras cidades, metrópole. E você já tinha essa ideia de ir lá na Expo Inter? Sim. Só não fomos por causa de falta de tempo. De preparação, prédio, a gente não tinha estrutura que podia fabricar para ter, porque é um evento maior, precisa ter espaço. Precisa de pedir. A gente precisa produzir. Os filhos eram pequenos, não tinha como a gente... Somos só nós dois, então, e dois filhos. E eles, a gente sempre levou junto, mas eles eram pequenos ainda, estudavam para ajudar a trabalhar também, meio dia só tinha. E aí, então, agora, eles já saíram da escola e eles querem trabalhar com nós. Assim, a agroindústria contribui para a realização dos sonhos da família de aumentar a renda, dar continuidade a uma tradição familiar e manter os dois filhos do casal na propriedade. É uma das nossas expectativas com os filhos, que eles sigam e que eles aprenderam. Eles conhecem todos os produtos, ela se vê a carne, se vê qualquer linguiça, ela sabe o que é, ele também. Então, eles têm um potencial bem grande para seguir em frente. As expectativas são crescerem bastante ainda, com bastante influência, né, em pegar e vender para as outras cidades. Então, a gente está mudando e está procurando melhoras ainda mais, porque a gente já mudou muito. E hoje, como você se sente em ver os seus filhos também fazendo e trabalhando com vocês nisso? É bom. É gratificante. Só tem a agradecer, né? É. E o Emater responde de hoje, vai conversar com a veterinária da Emater, Thais Michel. E ela vai responder a dúvida da nossa telespectadora, Maria Lúcia dos Santos Brás. Ela nos escreve de Bairro Novo, Brasília, Senador Pompeu. Ela pergunta como ela pode fazer para afastar os morcegos da sua residência. E aí, Thais, quais são as dicas, então, para a Maria Lúcia? Então, pessoal, a gente vai falar, ela é um problema recorrente, tanto no meio urbano quanto no meio rural. E para a gente evitar, na verdade, a presença desses animais, é importante a gente conhecer um pouquinho sobre eles. A gente tem mais de 1.200 espécies de morcegos registradas no Brasil. Só duas dessas espécies que se alimentam de sangue, né? E elas geralmente evitam o contato com o ser humano e elas ocorrem mais na natureza mesmo, né? Essas espécies, elas têm um importante papel ecológico, né? Os morcegos, eles têm essa função também. Então, muitos deles se alimentam de pólen, né? São polinizadores, alguns insetos, outros se alimentam de frutas. Então, eles têm esse importante papel ecológico na natureza. E eles são animais na nossa fauna nativa. Portanto, eles são protegidos por lei. Qualquer manipulação que tu vai fazer dessas espécies, tu precisa da autorização do órgão ambiental, né? E de preferência do órgão sanitário também, porque eles também são transmissor de diversas patogenias, como a raiva, né? Mas, para evitar, na verdade, não existe um segredo muito complexo, assim. Existem algumas estratégias que a gente pode usar para tentar diminuir a presença deles, né? Que é, como eles são animais noturnos, eles buscam esses abrigos exatamente para poder fugir da claridade do dia, né? Então, sabendo desse comportamento, existem algumas... O pessoal tem usado muito telhas transparentes, né? Que já existem no mercado, a instalação de um foco de luz dentro desse forro, né? Desse ambiente, para que tu tenha uma iluminação maior. Existem até equipamentos eletrônicos que o pessoal usa hoje em dia, que emitem sons que também afugentam essas espécies, né? Mas a gente sabe que nenhum desses métodos é 100% eficaz, né? O que se faz mesmo para evitar que esses animais permaneçam ou que retornem para esses ambientes é tentar descobrir por onde que eles estão entrando dentro desses espaços. Então, uma das estratégias seria tu ir nesse espaço durante o dia, que daí, pela claridade, tu consegue ver onde estão os focos de entrada, né? Ou então, de noite, também observar no final da tarde, que é o horário que eles saem para se alimentar, por onde que eles estão saindo, e fazer a vedação desses locais. Só que essa vedação, ela não pode ser feita de uma forma permanente, definitiva, né? Tu poderia fechar grande parte desses buracos, né? E daí a gente tem vários equipamentos que se usa, desde a espuma expansiva, telas, existem umas proteções também que se usa para isso. E alguns locais tu teria que deixar aberto naquela primeira noite, né? Para que eles possam sair. E tu faz uma vedação que a gente chama de parcial, né? Tu coloca uma bucha de pano, alguma coisa que tu consiga remover depois. Passa umas duas horas depois de entardecer, tu fecharia esses espaços, esses que ficaram abertos ainda, e esses morcegos que saíram para alimentar, quando eles voltam, eles acabam encontrando esse bloqueio e não conseguem entrar no ambiente. Só que nem todos esses animais saem no mesmo horário, então provavelmente alguns ficaram lá dentro. Então, no outro dia, antes de entardecer, eu abro esse espaço, deixo eles saírem, e a tendência deles é sair, porque eles já não se alimentaram na noite anterior, né? Fecho umas duas horas depois, até eu ter certeza que todos os animais saíram. Eu vou ter que repetir ao longo dos dias esse procedimento. E quando eu tenho certeza que o espaço não tem mais nenhum animal dentro, daí eu posso fazer a vedação permanente desses locais, usando aqueles equipamentos que eu falei anteriormente. E esses animais, Thais, eles representam algum risco de saúde para as pessoas? Sim, tanto o fato de tu adentrar nesses locais onde eles estão habitando, pela questão dos dejetos deles, também é um perigo, né? De a gente estar aspirando desses locais, como a transmissão da raiva, né? Que seria uma das principais doenças de preocupação de saúde pública. Então, assim, como o morcego é um animal noturno, a gente sabe que o comportamento dele é esse, se eu encontrar algum desses animais durante o período do dia, não é o comportamento habitual dele. Então, tem alguma coisa errada. Provavelmente, esse animal, ele está contaminado com alguma doença como a raiva. Inclusive, ele é um animal que também se contamina com a raiva e também acaba morrendo, né? Então, assim, evita ao máximo mexer nesse animal, né? E alertar os órgãos de saúde para que eles possam fazer o recolhimento desses animais, né? Para continuar esse monitoramento da questão da raiva, né? Depois do intervalo, em soledade, sistema de irrigação favorece a qualidade da pastagem fornecida ao rebanho. E em São Francisco de Paula, na região dos Campos de Cima da Serra, uma família guarda memórias de um antigo armazém, onde hoje funciona uma agroindústria. É depois do intervalo. Legenda Adriana Zanotto